Música Bendige a minha alma, bendige ao Senhor E tudo que há em mim, e tudo que há em mim Bendigo o seu santo nome E tudo que há em mim, e tudo que há em mim Bendigo o seu santo nome Música Bendige a minha alma, bendige ao Senhor E não te esqueças, e não te esqueças De nenhum de seus benefícios E não te esqueças, e não te esqueças De nenhum de seus benefícios